Música Muito boa noite, nós estamos com a candidata do PSB à presidência, Marina Silva. Candidata, obrigado por atender a RedeTV. Obrigada. Queria começar a entrevista com a senhora falando sobre política externa. Atualmente o Brasil recebe muitas críticas por ser alinhado a países considerados radicais, como Venezuela, Irã, Cuba. Se eleita, qual a linha a senhora pretende adotar e a senhora considera a política externa importante para o país? A política externa é claro que é importante para o país. E a linha que pretendemos adotar é, em primeiro lugar, aquilo que é fundamental em relação a outros países. É você se orientar por princípios e valores. Temos como princípio a defesa dos direitos humanos, a defesa da democracia, a defesa da autonomia dos povos. A partir desses princípios, traçaremos nossas relações econômicas, comerciais, culturais, de cooperação. E, obviamente, que um país como o Brasil, que tem uma tradição de defesa da democracia, de defesa dos direitos humanos, não pode legitimar qualquer forma ditatorial que desrespeita os direitos humanos, que desrespeita a liberdade de expressão, que desrespeita a vida das pessoas. O Brasil deve trabalhar, sim, por uma cultura de paz. Mas isso não significa que deva ser legitimando grupos que estão praticando a barbárie em vários lugares do mundo. É diferente em relação aos países como Cuba e Venezuela. Devemos ajudar, inclusive, esses países a compreenderem que fazer os processos democráticos, respeitando a sociedade, a vontade da sociedade, para que a democracia possa florescer, é o melhor caminho, a melhor maneira de caminhar. Temos uma diferenciação entre esses dois países e aqueles a que me referi, que estão praticando a barbárie no mundo. Há anos o Brasil pleiteia uma cadeira, um assento permanente no Conselho de Segurança da ONU. A senhora vai manter essa estratégia e o que faria para conseguir essa vaga para o país? Acho que o Brasil, legitimamente, faz esse pleito. Diferentes governos têm trabalhado com isso. E, obviamente, que deve perseguir, dar sua contribuição em uma agenda importante com o objetivo de que devemos primar sempre pela cultura de paz, da relação entre os povos. Há uma segurança que o Brasil pode contribuir muito e que não está fazendo. Aliás, poderia liderar esse debate de pensar a segurança, não apenas do ponto de vista dos riscos, da guerra, dos investimentos bélicos que são feitos em várias regiões do mundo. Pode pensar a segurança do planeta. Hoje, o problema das mudanças climáticas é uma ameaça à segurança do planeta, que ameaça o desaparecimento de vários povos, de vários países, em várias regiões. O Brasil, infelizmente, participou de uma reunião convocada pelo secretário-geral Ban Ki-moon para discutir o problema das mudanças climáticas. E a nossa presidente da República não só deixou de apresentar qual é a contribuição do Brasil, como se recusou a assinar o Acordo de Proteção das Florestas, que é responsável por reduzir as emissões de CO2, que podem aumentar significativamente o efeito estufa que provoca o aquecimento global. Vários países megaflorestais, como é o caso da Malásia, da Indonésia, que tem florestas, têm participado desse debate de forma proativa. O Brasil, que já liderou esse debate na época em que eu fui ministra, infelizmente, agora retrocede. O desmatamento volta a crescer e não está preocupado com um aspecto importante da segurança, que é a segurança do planeta. Agora, mudando de assunto, entrando ali na seara econômica, a candidata Dilma Rousseff anunciou que trocaria o ministro da Fazenda em um segundo mandato. O candidato Aécio Neves sinalizou que o ex-presidente do Banco Central, Armínio Fraga, poderia ser o ministro da Fazenda dele. E qual o perfil do ministro da Fazenda da senhora? Quem poderia ser o seu ministro? A ministra Dilma, ela vive com um paradoxo. Ela tem um ex-ministro da Fazenda em exercício, porque ela já o demitiu, para ver o quanto nós chegamos em termos de política econômica do nosso país. A inflação alta, os juros altos, o país crescendo a 0,9% segundo os cálculos do governo, e ela tem um ex-ministro da Fazenda em exercício. Nós fizemos um programa, apresentamos um programa. Desde 2010 eu tenho dito que não se pode brincar com a política econômica do nosso país. A duras penas conseguimos conquistar a nossa estabilidade econômica, esforços de vários governos, do governo do presidente Itamar, do presidente Fernando Henrique, do presidente Lula, e que agora está sendo ameaçado pelas políticas erráticas da presidente Dilma. No nosso programa nós estamos comprometidos em manter o tripé da política macroeconômica. a meta de inflação, a responsabilidade fiscal, a autonomia do Banco Central, o câmbio flutuante. Esse é o nosso compromisso, não vamos inventar a roda. E temos um conjunto de pessoas altamente competentes, capacitadas, que entendem de política pública, política de Estado, e entendem também da questão do mercado, que é importante ter essa compreensão entre aquilo que são as atribuições do Estado brasileiro e aquilo que são as iniciativas do desenvolvimento econômico, da dinâmica produtiva do nosso país. Temos pessoas, sim, para compor a nossa equipe de governo. O perfil do nosso ministro é aquele que vai trazer a inflação para o centro da meta, que vai fazer com que o nosso país volte a crescer e que recupere, ajude a recuperar a credibilidade para que se tenha novos investimentos. Hoje o Brasil tem investimentos pífios em função da falta de segurança que os investidores têm no atual governo. A senhora citou a independência do Banco Central, né, o qual a senhora defende, mas a senhora acredita que conseguiria implementar essa medida? Porque a senhora teria um embate com o Congresso Nacional para isso. E como seria o modelo? Nós já tivemos quase que unanimidade nessa ideia da autonomia do Banco Central. Em 2010, eu defendia, no meu programa de governo, a presidente Dilma defendia também, o governador Serra fez uma crítica, ela criticou o Serra por ser contra a autonomia do Banco Central e agora, por interesses políticos, sem fazer nenhuma autocrítica e dar razão ao Serra, ela diz que não é mais favorável. A autonomia do Banco Central é uma necessidade. Ele tinha uma autonomia, de fato, que se não tivesse sido depreciada, desacreditada no governo da presidente Dilma, fazendo com que o nosso país passasse a ser visto, com a desconfiança com que é visto pelos países que poderiam estar ajudando nessa crise com os investimentos, nem precisaria Eduardo ter feito o anúncio de que iria institucionalizar a autonomia do Banco Central. A responsável por tudo isso é a presidente Dilma, que levou à erosão total da credibilidade das instituições que operam a política macroeconômica do nosso país. Diante dessa degradação, nós vamos e estamos estudando os modelos para poder fazer essa implementação. E eu não tenho o Congresso nessa visão de que ele é contra a qualquer custo, a qualquer preço. Geralmente, o Congresso, ele age de acordo com o padrão que está no Palácio do Planalto. Se a lógica do Palácio do Planalto é da oposição pela oposição, da situação pela situação, o Congresso acaba ficando, enfim, refém daquilo que está sendo oferecido como referência. No meu governo, nós queremos trabalhar com a desconstrução dessa visão perversa da política. Nós queremos trabalhar com a ideia de assumir posição. Cada proposta que nós tivermos que mandar para o Congresso, nós vamos dialogar com todos os deputados, com todos os senadores. Não vamos permitir a terceirização de que existe um grupo de iluminados que falam pelos deputados. No meu governo, cada deputado eleito pela sociedade legitimamente merece respeito, merece diálogo. E é diálogo para o convencimento. O convencimento pressupõe que você esteja aberto para o contraditório. Mas tem a política do Tomalá da Cá, a gente conhece bem o Congresso. A política do Tomalá da Cá é uma linguagem dos governos da polarização dos últimos 20 anos. É isso que nós vamos acabar, se Deus quiser, e o povo brasileiro. Bom, agora o Plano Nacional de Educação, aprovado este ano no Congresso, exige que em 10 anos sejam destinados pelo menos 10% do PIB em educação. Como a senhora iria garantir que esse recurso chegasse ao ensino público? Nós vamos garantir, inclusive fazendo uma coisa que é fundamental, uma parte desses recursos virão da exploração do pré-sal. Nós vamos utilizar o dinheiro que virá do pré-sal para a educação, para a saúde e acabar com a corrupção. Nós vamos destinar esses recursos para a formação, o treinamento dos professores, a qualificação dos professores. Vamos utilizar esse dinheiro para antecipar a meta de educação de tempo integral em todo o país. Nos quatro anos do nosso governo, vamos fazer um trabalho voltado para as nossas crianças, jovens e adolescentes, valorizando a educação, do ensino fundamental à universidade. Nosso plano de educação tem a ver com o sonho de que esse país possa ter os investimentos corretos para gerar conhecimento, tecnologia, inovação e poder aproveitar a grande potencialidade que tem no seu desenvolvimento econômico, no seu desenvolvimento social e cultural. A senhora também defende a educação em tempo integral, citou também agora há pouco. Esse é o caminho para resolver o problema desta área? A evasão escolar, por exemplo, também poderia ser resolvida com isso? Nos lugares em que tivemos a educação de tempo integral como uma prioridade, como foi o caso do governo de Pernambuco com o Eduardo Campos, que fez mais educação integral, de tempo integral, do que Minas, São Paulo e Rio juntos, no estado pobre do Nordeste, a evasão escolar diminuiu muito e a avaliação da educação no estado de Pernambuco foi a que mais melhorou em todo o país, graças a uma série de medidas que foram tomadas de forma integrada, mas, obviamente, que discutir o currículo, melhorar a formação dos professores, valorizar econômica e simbolicamente os professores, atualizar a forma de aprender, a forma de ensinar, utilizando as tecnologias digitais, disponibilizando essas tecnologias para os alunos e para os professores, criando uma sala de aula que interesse ao aluno, isso faz a diferença.